Você conhece a escolha do Djalmão? Que eu me lembro e não. Não? Não. Se você é a escolha do Mário, talvez você conhecesse. Não, aí... A gente nem pergunta. Nem a pergunta, né? Mas você não conhece o Mário pessoalmente, né? Só em conceitos. Só em conceitos. É, abstratos. Abstratos, né? Bem, muito abstratos. Bem, bem abstratos. Muito abstratos. Não há nenhum problema conceitual. Eu sei. Com a existência de Mário. É. Você só não foi apresentado a ele em lugar nenhum, nem na frente, nem atrás. Não, porque eu prescindo desse Mário. Não prescindo, né? É, minha existência. Graças a Deus. Você é um homem com ar. É. Não é? Um ar. Um homem com ar. Não precisa de Mário. Não, não. Não, não. Braulio, bom dia. Bom dia, Caio. Você, meu amigo, conhece... O sonho do Mário, você sabe, né? Você? O sonho do Mário? O sonho do Mário é que a gente passa ele pra trás. Passa ele pra trás. Ele adora ser enganado. O Mário, ele é masoquista. É. E ele adora relações sado-mazô. Ele adora que o cara passe ele pra trás. Passa ele pra trás, é. Mas o Djalmão... O Djalmão... É. Princípio do Djalmão. Nunca ouvi falar desse cara. Rapaz, você é um dos filósofos mais importantes da atualidade. Djalmão. Djalmão. Guarde esse nome. Djalmão. Não, eu vou apresentar essa figura. Você vai apresentar? É, porque quando você não faz o que é certo, você acaba tendo que escolher sempre dos males o menor. Uhum. É. Porque você tem algumas chances. A vida é implacável. A existência não facilita. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas, se você tenta agir com justiça, amor, sabedoria, prudência, sensatez, se você vir o mal e se desviar dele e escolher os caminhos da solidariedade, da bondade, da justiça e da verdade, não há nenhuma garantia de que você não vá levar alguns cacetes pela vida. Até por ser assim. Mas, pelo menos, você vai apanhar as boas peias. Uhum. Você vai ser surrado pelo que vale a pena apanhar. Eu estava falando para o Brola, agora, tem a porrada ou terapia. É, quando é boa aquela de Pedro. Olha, se entrar no cacete porque está vivendo com justiça, não reclame. Sobre você repousa o Espírito da Glória e de Deus. Agora, não entre no cacete porque você é fofoqueiro, caluniador, mentiroso, se mete na vida do outro, é tudo que não presta e não vale a pena porque senão você vai ter que encarar o princípio do Djalmão. O princípio do Djalmão. O Djalmão vai aprender na hora a filosofia de Djalmão. Porque Djalmão sabe que o centro do universo é onde dói mais. Meu Deus. Onde dói mais. Eu com medo, Djalmão. Eu também. Querem ver? Vai. Fala, Djalmão. Entra. O Djalmão, o chefe mandou você comer o cu desse cara aí, aprendendo a cantar de galo com o povo lá da fazenda. Bota a luta, né? O que eu resolvo? Marreta, joga esse filho da puta lá no canto. Isso. Cu? Não, não, gente, não. Por favor, por favor. Entra. Djalmão é professor de teoria da relatividade. Djalmão, o chefe mandou o pinto desse cara aqui. Geral, geral, geral. O que é pra pegar a bola e botar na boca? Pra aprender a não bulinar a mulher do chefe, nem pra mexer com mulher nenhuma da favela. Conhece da puta lá no canto. Faz fila, Djalmão. É. Mas ele é professor de teoria da relatividade. Djalmão, esse aqui é pra cortar as mãos e furar os dois olhos. Aprender a mexer com o dinheiro do chefe. Bota essa bosta, mano. Djalmão, ó. Nossa. Djalmão, ó. Todo mundo é relativo. Djalmão, só pra você não esquecer, do cu sou eu, tá? Seu Djalmão, só pra você não esquecer, do cu sou eu, tá? Seu Djalmão, só pra você não esquecer, do cu sou eu, tá? Exatamente. Seu Djalmão, só pra você não esquecer, do cu sou eu, tá? O cara pensa que não pode piorar, né? Entendeu? É, entendi. Entendeu? E vamos acreditar. Síntese, Braulio, síntese, explica pros amigos em casa. O que você entendeu do Djalmão? Dos mares o menor e vamos apostar que o Djalmão seja grande só por fora. Só por fora. Isso. Tem que ainda torcer um pouco. Vamos torcer e ver. Aplicativo. Sempre pode piorar. Sempre pode piorar. E um Djalmão lava o outro. É, um Djalmão lava o outro. Um Djalmão lava o outro. O outro Djalmão no fragor das suas catadupas. É, conduz. Chama outro Djalmão. Então, meu amigo, quem decidiu não andar baseado na sabedoria, no temor do Senhor, que nos protegem dos males maus e nos dão o privilégio de lutarmos apenas os bons combates, aqueles que não nos trazem peso à consciência. Quando a gente não tem o Evangelho que nos salva dos combates que nos adoecem à consciência e que nos faz apenas enfrentar os combates que nos elevam à consciência, o que acontece é que você acaba tendo que se tornar discípulo do Djalmão um dia depois do outro. Olha, tem gente que é discípula do Djalmão que só faz as escolhas. E é interessante. Para voltar na presença de Djalmão. Para você dizer, Djalmão, não esqueça que eu sou aquele cara que... Então, é interessante que no começo o cara quer que o Djalmão esqueça. É. Me perdoa, Djalmão. Então, por favor, esquece. Não fui eu, Djalmão. É. Eu não vi. Seu Djalmão, não esquece que eu sou. Eu sou o cara que será enrabado, tá? Porque dos males... Eu estou topando esse. O Djalmão vira quase uma misericórdia, né? Claro. Claro. O tal do golpe de misericórdia é o Djalmão. É o Djalmão. Pegando... Virando Mário, né? Levando... Transformando você em Mário. Muito bom. Já é a salvação da vida. Aí está todo mundo querendo voltar para o armário, né? Não, porque eu fico impressionado aqui. Não, perto do Djalmão, o Mário é uma coisa maravilhosa. É de pirona. Fico impressionado é aqui. É você que me impressiona. É como a sua vida tem sido pautada ano após ano no discipulado de Djalmão. Você vem sendo discipulado por Djalmão e não aprende. Sabe, Paulo fala a respeito disso. É verdade. Escrevendo a Timóteo, segundo a Timóteo, capítulo 3, versos 5, 6 e 7, ele fala de alguns discípulos de Djalmão, chamado Emineu e Fileto, que estavam sempre entrando nas casas e comendo mulherinhas sobrecarregadas de pecado, e seduzindo todas elas, e que esse espírito de discípulo de Djalmão é daqueles que aprendem, 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 e nunca chegam ao conhecimento da verdade. Eles ouvem, vão lá e fazem contra a verdade. Eles escolhem o engano, eles preferem a mentira. Eles apostam que dessa vez não vai dar errado. Eles parecem que carregam o espírito da contravenção. O espírito de uma rebeldia suicida no coração. É isso aí. E vão se tornando os discípulos de Djalmão. Por isso eu pergunto a você, a sua vida tem sido uma escolha que propõe sempre dos males o menor. Dos males o menor tem sido a maior quantidade de escolhas da sua vida. Você está sempre escolhendo dos males o menor? Por favor, responda. Porque os discípulos de Djalmão são esses que no fim estão sempre, sempre, sempre tendo que dizer, ó, senhor Djalmão, só para reviver, reavivar a memória, só para lembrar como é o disciculado de Djalmão. Djalmão, só que o senhor não esqueceu, do curso ou eu, tá? Isso. Isso. Seu Djalmão, só que o senhor não esqueceu, do curso ou eu, tá? Está feito, né? É, está, está já. Para ele, olha. Só que o senhor não esqueceu, do curso ou eu, tá? Carmas, o menor. Ele é um Djalmista. É. Porque vocês lembram a sequência ali? Ele chegou e ele ia ser arrombado pelo Djalmão. Isso. O segundo ia ter as mãos e pés cortados. Cortar o pé. E o terceiro, olhos. Ia ser desolhado. Aí, quando ele viu as três opções, ele que chegou lá dizendo, por favor, não, comigo não. Djalmão, o meu é o... É um olho só. É um olho só. Isso. Só vou perder o olho. Só o olho com o Zé. E tem mais o seguinte, e não perde, né? Só fica mais aberto. É. Que é para ver se não repete. Mas tem gente que nem abrindo esse olho, fica de olho aberto. Não, fica não. Volta de novo. Volta de novo, porque a história dos males o menor. É. Tem sido o tipo de escolha. Tem gente que leva a sério olho por olho, né? É, olho por olho. Exatamente. O cara... Entra com unhas e dentes. O apóstolo de Jalmão. Patriarca. É, mas aí fica achando o justificativo. Não, dos males o menor. Que é o que você falou, e o avô tá novo. É, tá novo. É, depois de Jalmão é isso aí. Você acomoda, né? Discípulo de Jalmão, no templo de Jalmão. Templo de Jalmão. Não queira ir para o templo de Jalmão. Dos males o menor. Então, por favor, vamos pensar nisso. Eu queria que você pensasse, porque a vida de boa parte das pessoas que eu conheço vai sempre fazendo essa escolha. É isso aí. Como eu disse, Jalmão é professor de teoria da relatividade. Teoria geral da relatividade. Agora, olha só. Não há garantias de nada. A única garantia é de que se eu faço bem, eu serei perseguido por causa do bem que eu faço. E não de nenhum mal. E Jesus e os apóstolos nos disseram, se você for ser perseguido, que seja pelo bem e não pelo mal. Agora, os discípulos de Jalmão ficam na loteria de sempre fazendo mal, mal, mal. E vê se escapam, vê se escapam, vê se escapam. E aí, no fim, ficam sempre assim, ó. O seu de Jalmão. Seu de Jalmão, só que o senhor não esqueceu, do cu sou eu, tá? Seu de Jalmão, só que o senhor não esqueceu, do cu sou eu, tá? Seu de Jalmão, só que o senhor não esqueceu, do cu sou eu, tá? É uma tragédia. Quando a vida... Só que o senhor não esqueceu, do curso sou eu, tá? Perfeita de escolhas assim. É tanto, Caio, que uma das máximas hoje do Djalmão, dos discípulos deles, é aquela, quero trazer memória, o que me dá esperança, a aplicação. É, isso aí, o cara trouxe memória. O cara que está entre, perdeu, cortaram as mãos, ou Djalmão, olha o que me pode dar esperança. É, tanto quando ele fala, quando ele fala, o último lá faz até assim uma... Você pode repetir aquele último, dá uma... É, dá uma estremidinha, né? É, quer dizer, então ali, viu Djalmão, a minha esperança é essa, lembra aí. Por favor, me paga com uma miséria apenas profundamente desgraçada. O inferno são os outros. Ah, e quando a sua melhor opção é dar pro Djalmão... É, rapaz... Rapaz, você está enrolado. Rapaz, a pergunta também que o povo deveria sempre considerar na vida, escuta, Djalmão, é a tua melhor opção? Exatamente. Viu? Você casou com o Djalmão porque ainda é a tua melhor opção? Exatamente. E quando o Djalmão é teu pastor? Nossa. Ai, meu Deus. A sua vida é amenizar pro Djalmão? Pro Djalmão. É. E voltar sempre. O Djalmão dá as opções de inferno, né? Dá. Aí você escolhe a melhor, né? É, o cara está sempre assim, não nos quintos não, ó. É. Ó. Aquele infernozinho VIP. O paraíso. Você vive em audiências com o Djalmão. É, pode até gerar uma paixão naquela, naquela alternativa 1, né? É, o efeito, como é que é a síndrome de Estocolmo? Síndrome de Estocolmo. Síndrome de Diacomo. Síndrome de Estocolmo. Síndrome de Diacomo. É. Agora... Você está com síndrome de Diacomo? É. Você sabe quando que isso acontece, gente? Ele está aqui entre o sério e o brincalhão, o irônico e o gravíssimo, falando verdades, tentando dizê-las com a leveza de certos humores. Mas é sério, Abessa, o que se está falando desde o início. Só não se precisa dizer o que é sério, sem graça, sem leveza, sem... Que essa compreensão possa viajar para dentro de você, quem sabe, às vezes, fazendo com que a pessoa ria do seu próprio ridículo um pouquinho. O que faz com que a verdade penetre na gente, às vezes, até mais profundamente. Vem me ver TV. O canal é você.